vou fazer um vídeo aqui na tv sony que ela tá com defeito bem complicadinho de a gente diagnosticar se é problema de led ou de placa principal então outra coisa né a tela por exemplo o modelo dela é nesse foco aqui é a kdl 40 r 35 5 d c pausa no vídeo aqui que eu vim não ficar muito muito grande aí a gente liga ela que a chave dela escondidinha aqui atrás da placa aqui a gente vai eu vou ligar aqui vocês vão ver os led acender e apagar e a luz volta a piscar barra de led lá tô com a mão só aqui tá bem complicado mas é pra ver eu liguei ela aqui ó os led acendeu e apagou e vai acender de novo acendeu e apagou e e depois é vai ficar piscando o ledzinho do standby fica piscando vermelho aqui sempre nesse loop aí piscando direto ela acendeu mais uma vez uma vez ali mas vai apagar de novo e agora só três vezes agora o led vai continuar piscando no loop assim direto finito vou colocar o ledzinho aqui o ledzinho piscando aí eu vou ligar a fonte de bancada que eu tô pausando o vídeo para não ficar muito grande o vídeo ó liguei a fonte de bancada vai deixar aqui em 15 volts já tá 14.2 vai deixar de 15 volts aqui certinho 15 volts se amperar eu deixei mais ou menos a metade aqui 50% a barra que tá ok essa barra tá funcionando direitinho os led todos acendendo os led todos tá vendo todos os leds acendendo é tem uma escondidinha ali está na minha mão que eu tô com a mão só aqui e aí tá dando consumo de mais ou menos 100 aqui com a vontade de 15 volts aqui agora eu vou testar a barra que não tá legal eu descobri testando com a fonte de bancada eu já tinha testado com o testador de led que eu tenho aqui e não não funcionou também é o melhor acendia todos os leds porém é os leds algum problema mesmo acendendo tava e a tv também acendia todos olha o lugar ó de cara aqui eu liguei os leds acendeu de uma barra bem fraquinho ó bem fraquinho e sem consumo nenhum de corrente tá vendo ó os leds fraquinho lá e sem consumo nenhum e aí eu fui testar as barras todas descobri duas barras essa aí olha a outra barra deu esse consumo bem mais alto que a normal que tava dando 90 100 alguma coisa essa aqui deu esse valor aí de consumo bem a mais e acendeu também só dois leds não acendeu todos e com a o testador e com a própria tv acendia todos então foi pra quem tá passando por esse mesmo problema aí uma ajudinha aí e aí e aí e aí e aí